Música Aaaaaah Show! Olá família das armas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Portal das Armas Alexandre Guima, Rodrigo Tavares, candidato ao governo do estado de São Paulo aqui Hoje a gente vai fazer, estou aqui na sede do PRTB E nós faremos uma entrevista com o nosso amigo Rodrigo Tavares Rodrigo, em primeiro lugar uma satisfação muito grande, muito obrigado Satisfação toda minha, mexendo de nossos amigos do Portal das Armas e toda a família das armas É isso aí, estamos juntos Rodrigo, a primeira pergunta que eu vou fazer Já fiz essa entrevista, o pessoal já viu no meu canal com o Major Costa e Silva Praticamente vou usar as mesmas perguntas para o Rodrigo Tavares Uma peculiaridade ou outra a gente vai mudar O canal é de armas, então a gente vai dar um foco maior nas questões de segurança pública Também vamos passar por educação Mas a primeira pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que eu entrevisto É que fale um pouco, se apresente, quem que é o Rodrigo Tavares aí E o que que o fez vir para a vida pública aí Sima, eu sou o Rodrigo Tavares, tenho 37 anos, sou advogado Especialista em direito público, em direito administrativo, em direito eleitoral e em gestão pública Sou servidor público, concursado do município de Guarulhos há mais de 10 anos E nas minhas atividades enquanto advogado eleitoralista Eu me aproximei do PRTB, advogando primeiramente para o PRTB E no segundo momento, senti que aqui era a minha casa Senti que realmente os princípios de ética, de moralidade, de brasilidade, sabe De ordem, de progresso, que aqui nessa casa existe, que aqui nesse partido é levado à frente Casava com aquilo que eu realmente penso e que prospecto para a minha vida Que é sempre levar uma vida ética e moral, né Baseado, eu sou cristão, sou católico Então, também aqui, nós somos um partido cristão, basicamente um partido cristão E que, sabe, desse encontro surgiu a vontade de estar filiado aqui Ao estar filiado, eu em 2015 fui convidado para lá no município de Guarulhos Que é o meu município de origem, cidade e terra que tanto amo, que gosto Participar do pleito eleitoral ali como advogado, né, do partido E ali, naquele momento, nós tivemos a felicidade de eleger dois representantes, dois vereadores Fazemos quase 30 mil votos, né, e foi uma grande vitória para o PRTB lá Que não tinha nenhum vereador No momento seguinte, eu assumi a presidência do PRTB O outro presidente, manteve-se o grupo, o outro presidente que seguiu um outro caminho Eu assumi o PRTB Tive, eu tenho um desempenho que as pessoas realmente têm ficado felizes Tanto que aqui, o nosso presidente, Leandro Fidelis, que hoje é candidato a deputado federal No número 2828 Me chamou e me colocou a posição de ser coordenador do PRTB No Alto Tietê E assim foi feito, e as pessoas também sentiram a vontade com o meu trabalho Gostaram do meu trabalho E quando as candidaturas agora, em 2018 No começo de 2018, começaram a despontar O presidente me chamou e disse Olha, Rodrigo, não sentimos nenhuma afinidade com essas candidaturas que aí estão Então você quer participar de uma prévia interna aqui no partido Porque nós vamos lançar uma candidatura Então vê o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar E nesse processo interno, aquele sufragio interno As pessoas me sufragaram e falaram Rodrigo, acreditamos que você é a melhor pessoa para representar esse nosso projeto aqui E tanto é assim que eu coloquei minha pré-candidatura na rua Né, por esse momento de mudança, de renovação E as intenções de voto no Ibope, elas foram se manter na casa de 2% Apesar de eu nunca ter concorrido em uma eleição Nós notávamos na pesquisa qualitativa Que era realmente a vontade de mudar, a vontade de renovar Então esse foi o caminho que me trouxe a ser aqui candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PRTB Bacana Rodrigo, espero que você tenha sucesso aí na sua jornada Bom, de que modo que você pode contribuir na segurança pública aqui no estado de São Paulo? Olha, a segurança pública aqui no estado de São Paulo Lamentavelmente ela está anestesiada, como todo o estado 24 anos de governo PSDB Agora esse finalzinho de PSB Que realmente é mais do mesmo Nós lamentamos a situação em que chegou Na minha, na nossa coligação Que é a coligação São Paulo acima de tudo Deus acima de todos Com o nosso presidente Jair Bolsonaro Nosso senador Major Olímpio Nosso vice-presidente General Mourão Aqui do PRTB Temos uma preocupação Nós temos uma preocupação muito peculiar Muito grande com a segurança pública Porque nós sabemos que a segurança pública É responsável pelo sagrado direito do cidadão de ir e vir E nós vimos que as polícias Aqui no estado de São Paulo Têm sido realmente deixadas Para quarto, quinto, sexto plano Quando deveriam estar em primeiro plano Então nós pensamos sim Numa recomposição salarial Das nossas forças de segurança pública Porque eu falo polícia militar, polícia civil Polícia técnico-científica Os agentes da Fundação Casa Os agentes penitenciários Os bombeiros Também fazendo esse intercâmbio Tão importante com as guardas metropolitanas Que são muito importantes Temos que pensar nessa valorização Valorização primeiramente financeira Recompano essa perda inflacionária Que os últimos governos impingiram Aos nossos homens Os nossos heróis das forças de segurança pública Nós temos também que rearmar A nossa polícia Aqui, lamentavelmente Eu tive a ciência Conversando com a polícia militar Com o comando da polícia militar Com a polícia civil E ambas são uníssonas Em terem, sabe Essa mesma visão Desse sucateamento que houve Tem também uma situação Que é lamentável Que aqui no estado de São Paulo Cresceu, floresceu, surgiu A maior organização criminosa do Brasil E isso face ao que? Ao desaparelhamento da polícia Das polícias, melhor dizendo Então nós temos que reequipar A nossa polícia Nós temos que, de fato Trazer mais Um armamento condizente Para que lute em força Em pé de igualdade Com o armamento Que hoje a criminalidade possui Nós temos que fortalecer Os laços das polícias Com as comunidades Através da polícia Nos bairros Inclusive um projeto Que é muito importante Que é a polícia comunitária Que nós temos que fortalecer Nós temos que sufocar O crime No quesito da lavagem de dinheiro Esse braço financeiro Das organizações criminosas Nós temos também Que numa questão mais prática Nós temos que ter Armamentos de pelo longo Nas viaturas Que fazem rotina Nos bairros Nós temos que ter Um cuidado especial Também com a questão Do colete balístico Que é uma reclamação Que eu venho recebendo Das polícias Nós temos também Que fazer E aqui nós temos um projeto No PRTB Que já é de muito De longa data Que nós colocaremos em prática Que a questão Onde mora o policial Não pode morar o bandido Onde mora o bandido Não pode morar o policial Nós temos um projeto De condomínios Para as forças De segurança pública Porque nós sabemos Que o policial Sai para trabalhar Mas deixa A sua família No bairro Deixa a sua família Ali Muitas vezes É um local Onde existe A criminalidade Porque muitas vezes Pelo baixo rendimento Face a essa política Que deixou de valorizar Os nossos homens Não existe a possibilidade De eles estarem Em uma outra localidade E isso nós acreditamos Que é realmente Muito danoso Para esse processo E é por isso Que a gente pensa Nos condomínios Para os policiais E para os agentes Da segurança pública Do estado de São Paulo Claro que nós temos Que fortalecer também A tecnologia Que ela tem que estar presente De fato Na segurança pública Tanto que nós temos Um projeto aqui Chamado CSI Paulista Que é trazer Trazer para dentro Das polícias De forma efetiva Todo aquele conhecimento Acadêmico Que é produzido Nas universidades estaduais Do estado de São Paulo E nós temos também Claro Dentro desse fortalecimento Que renovar Aquela arma Que é mais importante Fortalecer a arma Que é mais importante Para as forças De segurança pública Que é o efeito surpresa Nós sabemos que Muitas vezes A inteligência Ela pega a bandidagem A criminalidade Ali no seu início Da sua execução E ela é muito mais efetiva Porque muitas vezes Não há nem a troca de tiro Então nós temos Que fortalecer a inteligência Para voltarmos a ter A maior arma Das polícias No estado de São Paulo Que é o efeito surpresa Bacana Rodrigo A gente Eu já Vou fazer uma terceira Pergunta para você Aqui Porque eu já fiz Essa pergunta Para o Bolsonaro Para o Coronel Camilo O Coronel Telhada Para todo mundo Para o próprio Major Costa e Silva Também Para Sempre quando eu Converso com um político Eu falo Meu Por que que não faz isso O estado de São Paulo Vou falar do estado de São Paulo Aqui A gente faz O estado ele faz convênios Com universidades Com escolas de inglês Enfim Com academias Tudo para que o policial Ele tenha Os seus agentes Ele tenha Um aprimoramento Técnico profissional Além do que É empregado Nas escolas De segurança pública E Agora uma coisa Que eu nunca vi E que eu sinto Uma necessidade Muito grande Por que que não se faz Um convênio desse Com relação A parte operacional Que é algo fundamental Para a atividade De fim do policial Então E aí eu faço referência Aos cursos de armamento Os cursos de tiro Eu mesmo agora No sábado passado Estive lá no CTT Da CBC Lá fiz um curso Mas tudo é Minhas custas Então O policial Ele Muitas vezes Acaba tirando Do próprio bolso Para se aprimorar E quem não tem Dá 50 tiros por ano Então é difícil De que forma aí O governo do senhor Ele poderia ajudar O policial Nesse sentido Justamente Você me fez a pergunta Mas na pergunta Já embutiu a resposta Que é justamente Propiciando Esses convênios Para que o policial Não tenha que tirar Do próprio bolso Uma qualificação Que é dever do Estado Fornecer As suas forças De segurança pública Aliás Não apenas As portas De segurança pública Mas a todos Os servidores Do Estado E aí eu digo Também os professores Os agentes Também administrativos É necessário Que nós tenhamos A disposição Dos servidores públicos Do Estado De São Paulo Especialmente Aqui nós estamos Falando da questão Da segurança pública A possibilidade De se qualificarem E requalificarem Por exemplo Na questão Da educação Nós temos sim Que fazer Uma requalificação Dos professores Quanto a conteúdo E quanto a forma De exposição A forma De transmitir Esse conteúdo Há já visto Que a juventude Mudou Está mais tecnológica E aquela lousa Com dias Realmente não atrai Mais o aluno Por isso É um dos motivos De evasão escolar Agora voltando Para a questão De segurança Quando você fez A pergunta Guima Você já deu a resposta Que é de fato Fortalecendo Esses convênios Mas não as custas Do policial Não as custas Desse policial Que já ganha Menos do que deveria E ainda tem que tirar Do seu bolso E muitas vezes Tem que pagar Conserto de viatura Tem que pagar Gasolina de viatura O que é um absurdo Tem que trabalhar Com o seu celular Então nós temos Que realmente Fazer os convênios Necessários Para que As forças de segurança Pública Possam se aprimorar Possam ainda Estarem ainda mais Capacitadas Para exercer O seu mistério Com certeza Outra coisa Ainda Na seara Da segurança Pública Que eu vejo Como importante A nossa Co-irmã E a polícia Civil Hoje a polícia Civil Ela tem O maior déficit De efetivo Da sua história E sofre Com a falta De recursos Então Diante dessas dificuldades A polícia Civil Inclusive Ela entrou Até com a ADIM Para que fosse Contratar Os novos profissionais Isso se eu falo A memória Salvo engano Em 2016 2017 Porque O efetivo Da polícia Civil Hoje são De 39 mil Quase 40 mil 39 mil 913 Salvo engano E conversando Com policiais Civis Amigos meus Hoje o efetivo Da polícia Civil Está em 21 mil 800 E alguma coisa Praticamente A metade Do efetivo Que é o QPO Da polícia Civil O que a gente Pode O eleitor Do estado De São Paulo Ele pode Esperar Do senhor Para que A polícia Civil Do estado De São Paulo Ela seja Fortalecida Olha Guimar Eu estive Conversando Com o doutor Gustavo Mesquita Com a doutora Raquel Que são Do sindicato E da associação Dos delegados De polícia Do estado De São Paulo E eles lá Me colocaram Que realmente Esse déficit É tremendo Que é necessário Que nós contratemos Novos policiais Especialmente Para a polícia Civil E lá Eu fiz o compromisso Que assumo Aqui com vocês Também Governar É eleger Prioridades A nossa prioridade É segurança Nós vamos Contratar Falar isso É dizer que Não colocaremos As outras Políticas Estatais Em prática Não Mas é dizer Que no nosso governo A segurança pública É prioridade Nós elegemos Como prioridade A segurança pública E a educação Agora Quando se elege Prioridades Nós temos que saber Fazer O orçamento Que o orçamento Chegue Para dar vazão A essa prioridade Então nós temos que Tornar Algumas atividades Estatais Como posso dizer Um pouco menos Com menos recursos E trazer esses recursos Fazer a transposição Desses recursos Para a área De segurança pública Nós vamos fazer Porque é nossa prioridade Aliás É a sensação Pior que se pode ter É a sensação De insegurança E nas pesquisas Quando se faz pesquisas Daquilo que o cidadão Do estado de São Paulo Mais deseja Ou mais anseia É realmente A segurança pública Aparece disparada Em primeiro lugar Porque a sensação De insegurança É muito grande Reflexo disso Sabe, Paulo Ege Muitas pessoas Deixam de registrar As suas ocorrências Deixam de ir até A polícia Por dizer Olha Não vai dar em nada E nós lamentamos isso Nós temos que fortalecer A sensação de segurança No estado de São Paulo E tenho certeza Que Rodrigo Tavares Governador Linkado totalmente Com Jair Bolsonaro Nosso presidente Assim o fará Porque é tão necessário Nós sabemos Ter essa interligação Essa Esse Esse entremeamento De propostas Entre o governo federal E o governo estadual Claro Com a participação Também efetiva Dos municípios Porque quando a nossa Constituição diz Que a segurança É dever do estado Ela não diz apenas Da nossa perspectiva Do estado federal Ela diz Do estado brasileiro E nesse condão O governo federal Tem sim Sua parcela De responsabilidade Junto com o governo Estadual e municipal Perfeito Rodrigo Ainda Na segurança Pública Uma ferramenta Que eu defendo Todo mundo sabe No meu canal Que me conhece Que acompanha O portal das armas Que eu defendo O ciclo completo De polícia Que é uma realidade Universal Todos os países Conhecidos do mundo Catalogados pela ONU A ONU São Salvo engano 196 países Mais 30 territórios Nessa faixa De quase 30 territórios E todos esses países E territórios Utilizam o ciclo Completo De polícia Que nada mais é Do que a polícia Ela pega o crime E vai até o fim Faz toda a parte Da persecução criminal E entrega para o Ministério Público Só que somente Três países Desses que eu citei No mundo inteiro Não fazem o ciclo Completo de polícia República do Cabo Verde Guiné-Bissau E o Brasil Isso está na Constituição O artigo 144 Da Constituição No seu parágrafo Sétimo Ele fala Sobre quem deveria Regulamentar isso daí E não foi regulamentado Até hoje Então foram 30 anos De Constituição E eu não sei O que acontece lá em Brasília Porque o pessoal Parece que não está Preocupado com isso E é uma ferramenta fundamental Ao meu ver E nas minhas palestras Eu dou os motivos O ciclo completo de polícia Fortalecendo as duas polícias Concordo Sou plenamente favorável Nós temos que ter Um estado menor a cada dia E mais eficiente Nada mais é o ciclo completo Do que trazer eficiência Para esse processo De persecução criminal Agora O que é que nós temos que fazer Guimar? Nós temos que fazer Com que o estado de São Paulo Se posicione Como um bloco Nas discussões nacionais Como você bem disse Essa é uma questão Que demanda Uma regulamentação federal Nós Enquanto governo Do estado de São Paulo O que nós vamos fazer? Nós temos que nos posicionar São Paulo é um estado Vanguardista Um estado que Conduz e não é conduzido Já diz o lema Da nossa própria bandeira E nós temos que nos posicionar Nas questões nacionais Olha Governo federal Nós estamos aqui Somos o estado de São Paulo E pensamos isso É assim que deve ser Cada estado Defendendo as suas bandeiras Mas nós aqui Não podemos nos omitir Em de fato Levar as bandeiras Do estado de São Paulo Livre De toda essa questão De vaidade Partidária Livre De toda essa divisão Que há Justamente Numa confluência Para o estado de São Paulo Chega de vaidade Chega de divisões Nós temos que nos unir Nos unir em torno Do estado de São Paulo O estado de São Paulo Tem que se posicionar De forma firme Nas questões nacionais Como por exemplo A questão do ciclo completo Eu, Rodrigo Tavares Entendo que é importantíssimo E importantíssimo Por quê? Porque traz eficiência O estado de São Paulo Precisa ser menor E mais eficiente E sei que o completo É eficiência Com certeza Então você cidadão Quando vai na delegacia Fica 5, 6 horas Para fazer um boletim De ocorrência E aí acaba sendo Desestimulado Exatamente por quê? Não tem efetivo Polícia civil Polícia militar Tem que levar O criminoso Para a delegacia Sendo que Lavrar pela segunda vez O BOPM Porque não vale nada Só vale para a polícia militar Então tem que fazer outro Entre outros motivos Por isso que nós defendemos O ciclo completo de polícia É uma ferramenta fundamental Aí como que vai ser elaborado Tem o pessoal que estuda mais Essa questão aí E eu defendo Inclusive o ciclo completo de polícia Para as guardas municipais Crimes de comportamento Enfim Eu creio que seja Uma ferramenta fundamental Se o mundo inteiro tem É uma coisa que não dá para entender Tem coisas que no mundo inteiro tem E no Brasil não tem Tem coisas que só tem no Brasil E no mundo inteiro não tem Como a urna eletrônica É outra coisa Que é um absurdo Nós vamos falar disso Também de urna eletrônica Para a gente encerrar as questões De segurança pública aqui De que forma o Estado Ele poderia ajudar o policial A comprar o seu armamento A sua munição De forma mais barata Primeiramente tem que se valorizar o policial Recompor essa perda inflacionária Que houve Que inclusive O não pagamento Dessa diferença inflacionária É ilegal Há sim O cometimento de crime De responsabilidade O governador do Estado de São Paulo Pode e deve pagá-lo Porque o TCE Já se manifestou nesse sentido Aumento É uma outra questão Devemos trabalhar para o aumento Efetivo sim Mas uma questão muito diferente É a recomposição inflacionária E o TCE já apontou Que o Estado pode fazer Essa recomposição inflacionária O que já vai dar Um pouco mais de De respiro De respeito De respiro Para os nossos heróis Da segurança pública Porque realmente E aí Só rapidinho Os policiais Que se veem obrigados A fazerem bico A darem na operação DGEM E muitas vezes O policial Ele acaba trabalhando Quase que 24 horas Simultaneamente Não tem convívio familiar Que é tão importante Para todos os cidadãos Disso Desenvolve uma outra questão Que são as questões psicológicas Que por vezes Acabam afastando Os nossos homens Das ruas Por quê? Porque de fato Não tem um convívio Que é natural E é humano Nós temos que pensar Também do lado humano Do policial Dos agentes De segurança pública Porque Veja bem Se não há uma valorização social Salarial Desculpa Há uma questão social Que fica impedida De avançar Que é essa relação Com a família Com os amigos Tão importante E nós estamos de olho Nessa situação Isso é importante Outra coisa Agora A gente avançando Um pouco Eu acho até que É bom Porque nós estamos aqui Não tem corte Eu te falei isso Mas tem uma outra questão Também Que é a questão Da redução de impostos Para compra de armamentos De munição Também é fundamental E não poderia deixar De falar Porque isso cabe Sim ao governo Do estado de São Paulo Ao governador Propor esse projeto de lei Perfeito Rodrigo Excelente Entrando agora Na seara Educacional A parte de educação Que é uma É fundamental São os pilares Da nação Segurança Educação E saúde As escolas Da polícia militar Do estado de São Paulo São reconhecidas Pela secretaria De educação Paulista Como de ensino superior Todavia Isso não ocorre Em nível Nacional Então A gente não poderia Ampliar isso daí O policial Entre educação E segurança Ele faz o curso De soldado O curso de soldado É um curso superior Porém É reconhecido Pela secretaria De educação Do estado de São Paulo Não é reconhecido Pelo MEC Sargento Faz o curso De tecnólogo Em gestão Da segurança pública É reconhecido É reconhecido Pela secretaria De educação No estado de São Paulo Não é reconhecido Pelo MEC O oficial Ele faz A escola O bacharelado Em ciências policiais Que é reconhecido Pela nossa Secretaria E não é reconhecido Pelo MEC Além dos cursos De mestrado E doutorado Que são Também fornecidos Pela polícia militar Do estado de São Paulo Não se pode ampliar Isso daí Pegar o MEC Trazer e reconhecer Esse curso Olha Isso deveria acontecer Até por conta Da qualidade Do curso Que é ministrado Nós sabemos E hoje Nós temos experiências Não apenas Em cursos superiores Mas também No ensino médio Que muito se fala Da questão Das escolas militares Por quê? Pela qualidade Do ensino Então Veja que há um descompasso Na medida que os cursos São bons E não são reconhecidos Cabe ao que? Ao governo Do estado de São Paulo Mais uma vez Não ser omisso Nós tivemos aí Governos omissos Governos que não estavam Preocupados com Com essa situação E vimos o que criamos Aqui no estado de São Paulo Uma força de segurança As forças de segurança Pública Totalmente sucateadas Homens Que levam a segurança Pública do estado de São Paulo Pelo seu vocacionamento Porque são vocacionados Porque são dedicados Mas o que o governo fez Foi um desmonte total Da segurança pública Mais especificamente Dessa questão A questão pedagógica Não se discute É um trabalho Muito valoroso Um trabalho acadêmico Que realmente É reconhecido Tanto que se coloca A necessidade A possibilidade Das escolas militares Então o governo do estado de São Paulo Não pode ser omisso Tem que mais uma vez Se posicionar Junto ao governo federal Porque são horas e horas De estudo Estudo de qualidade E que muitas vezes Não recebem O reconhecimento adequado Quando você vai fazer Uma outra especialização Ou um outro curso acadêmico Você leva o seu diploma Ah, mas aqui não está Reconhecido pelo MEC Isso lamentavelmente acontece Mas não pode acontecer Isso é uma fragilidade Do governo do estado de São Paulo Mais do que uma fragilidade Uma omissão Isso nós não iremos permitir Como eu já disse Nós temos que agir Como um bloco Despida das vaidades Partidárias E colocar o que o estado De São Paulo pensa Vamos até o governo federal Mais uma vez Olha, São Paulo pensa isso O maior estado da nação Se posiciona nesse sentido E é assim que deve ser Perfeito Outra coisa importante Ao nosso ver É a escola sem partido No governo do senhor Isso vai ser uma realidade Ou o senhor pensa diferente? Totalmente Nós temos que estar preocupados Com português Matemática Geografia História E não doutrinação Política e ideológica Para as nossas crianças É lamentável Que isso ocorra E ocorre Nós sabemos disso Nós temos que realmente Fazer um curso De reciclagem Com os nossos professores Nós temos que Requalificar No sentido de trazer A possibilidade De uma atualização Quanto a conteúdo Como a forma De exposição Desse conteúdo E nós não podemos De fato Permitir Que E aí Temos que falar também Que não é a totalidade Muito pelo contrário São alguns professores Que fazem isso Que são militantes Antes de serem professores E acabam aí Aprisionando Psicologicamente As crianças E isso é lamentável Porque traz um único Ponto de vista Tá certo Que aprisiona o pensamento Nós temos que ter Professores que Muito pelo contrário Que na idade Apropriada No momento certo Como a questão Também que é Da ideologia de gênero Ninguém está falando Que esse estudo Na idade Apropriada É um estudo biológico De fertilização De como é que acontece A fecundação Isso tudo É Tem que ser sim Estudado Mas no momento Apropriado Com a idade Apropriada Até cinema Nós temos faixa De classificação Quanto mais Com a educação Das nossas crianças Nós temos que ter Um cuidado Redobrado Então a questão Da Da partidarização A questão da Doutrinação Partidária Isso é muito Ideológica Isso é muito perigoso Nós não vamos permitir Nós vamos sim Fortalecer Os estudos Que realmente Necessitamos De português Matemática Geografia Porque saiu o índice Debe Na semana passada E o estado de São Paulo Está entre os sete piores estados Houve um declínio Nesse índice No PISA Então O Brasil está lá embaixo Que é Na verdade Avalia A questão educacional Também Em nível internacional O Brasil está lá embaixo Nas Olimpíadas De matemática E matemática Está muito ligado Com a lógica E produção De novas tecnologias Como hoje Nós estamos gravando aqui E de repente Poderíamos estar fazendo Uma live Para o mundo inteiro Porque a questão Tecnológica Também o Brasil Está totalmente defasado Isso se mede Também com a questão Dos estudos matemáticos Então A doutrinação Partidária Política Ideológica Será Banida Do ensino Médio Do estado de São Paulo Isso é compromisso Que o Rodrigo Tavares É compromisso Que a nossa gestão Terá com a população Deu, Guimar Perfeito, Rodrigo Outra coisa Para a área de educação Quais são as suas Principais metas? Olha Nós temos que De fato Fortalecer A relação Entre professores E alunos Entre professores E responsáveis Por alunos Nós temos que valorizar Também financeiramente Os professores Nós temos que colocar A disposição dos professores Cursos de qualificação Como eu disse Tanto na forma De transmitir Esse conhecimento De uma forma Mais ágil Mais moderna Linkado com os tempos Atuais De informatização Que os alunos Já chegam com o seu celular E tem aquelas Todas aquelas Facilidades tecnológicas Tem que então O conhecimento Tem que ser transmitido Também dessa forma Por isso que eu defendo O processo Inclusive de gamificação Do conhecimento Ou seja, é possível Que através de games Que geram esse interesse Nos jovens Ser passado conhecimento Isso é muito bacana Isso já tem sido Temos algumas experiências Positivas nesse sentido Claro, também quanto ao conteúdo Nós temos que aumentar O tempo pedagógico E para que isso aconteça O tempo pedagógico É o tempo que o aluno Está sentado Prestando atenção na aula Hoje 30% é perdido Com a questão disciplinar Então nós temos que fortalecer Os regimentos E os estatutos internos Dos colégios Das escolas Estaduais Nós temos que E nós temos um projeto Também Que eu acredito Que é Um projeto Fantástico Pensando Nas novas gerações E no futuro Que é a identificação Precoce das potencialidades Porque o que nós temos Hoje É uma 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 visão Homogenizada Que tudo é homogêneo Que tudo é igual Pasteurizado Nós sabemos que não Que cada aluno É um aluno Dentro da sua individualidade Com as suas características E o colégio E as escolas estaduais Com os seus professores E psicólogos Tem sim A possibilidade De identificar Como por exemplo Eventualmente Você tem uma facilidade maior Com matemática Com questões matemáticas Eu tenho uma facilidade maior Com questões voltadas Ao esporte E outros Com a questão De artes Enfim Identificar Essas habilidades inatas E não só isso Propiciar que elas Realmente sejam Exploradas Da melhor maneira possível Porque isso Lá na frente Vai impactar Na vida do cidadão Muitas vezes Nós temos aí Pessoas no mercado De trabalho Que se descobrem Há uns 30 Aos 40 anos Que realmente Não é daquilo que gosta Quando a gente Poderia ter feito Essa identificação precoce E ao fazer Essa identificação precoce Veja que coisa maravilhosa Ele se torna Um aluno E posteriormente Um cidadão Engajado naquilo que faz Porque faz aquilo que gosta E pode inclusive Gerar patentes sobre isso Gerar tecnologia Gerar riqueza com isso Mas isso começa Lá na tenha idade Descobrindo Quais são as habilidades Que aquele aluno tem Nós temos um outro projeto Que é da ocupação Territorial escolar Ou seja A comunidade tem que estar presente A comunidade do entorno Do equipamento escolar Tem que estar presente Dentro do equipamento escolar Como fazer isso Nós temos o projeto De trazer as fablabs Para dentro do equipamento escolar Então gerar o interesse Dos pais E responsáveis Em estar dentro Do equipamento escolar Que deixará De ser apenas Um equipamento escolar Para ser um equipamento Comunitário ali Ou seja Com a comunidade Atuando de forma direta Nós imaginamos Que o aluno Vendo o seu responsável Respeitar o equipamento escolar Ele passará a respeitar O equipamento escolar Respeitará mais O seu professor O professor Quando sentir Que o aluno Respeita mais E respeita o equipamento escolar Terá mais estímulo Também transmitir O conhecimento Gerando um ciclo virtuoso Preparando também Os nossos jovens Para as questões De tecnologia Para as questões Da informação Porque como eu disse Nós vivemos Uma revolução A chamada Revolução 4.0 Em que a tecnologia Está cada vez mais presente Nos processos de produção E nós temos que preparar Os nossos jovens Muitos daqueles Que estão ali Nos colégios estaduais Não tiveram Um contato Com a tecnologia Na questão Do trabalho E nós precisamos capacitar Claro que nós temos As FATECs Nós temos as FATECs Mas muitos Dos nossos alunos Não estão ali Não acessarão Esses equipamentos Então nós temos Que desde ali Já preparar Porque hoje Tem uma questão Que é muito triste Que tem que ser atacada O aluno concluiu O seu ensino médio Ele está apto Para o mercado de trabalho Muitas vezes não Então ele terá Que pode fazer Uma maioria não E aí Ele está na rua Ele não está No equipamento escolar Ele está à mercê Ali de muitas vezes Da criminalidade Então nós temos Que parar Nessa questão educacional Há um outro projeto Que é muito importante Que a gente tem que valorizar Tem que expandir É o PROERD Que é um trabalho Maravilhoso Feito pela Polícia Militar Do Estado de São Paulo Na questão da drogadição Que olha É um programa fantástico Que a gente tem Que expandir Esse programa E nós temos Que sobretudo Trazer Fazer com que O aluno Esteja dentro Do equipamento escolar Com o ensino integral Sendo possível Com o ensino integral Mas não sendo possível O ensino integral Termos ali Sim elementos Tecnológicos Para que o aluno Não esteja na rua Ele esteja dentro Do equipamento escolar Porque muitas vezes Esse aluno Não se sente atraído A linguagem Não é a linguagem Que ele fala E muitas vezes Quando ele está na rua Ele vira ali Lamentavelmente É duro falar isso Mas mão de obra Para a bandidagem Sem dúvida Então nós temos Que resgatar esse aluno Para dentro Do equipamento escolar Perfeito Rodrigo A gente praticamente Está encerrando A nossa entrevista Aqui E farei mais duas Perguntas Para o senhor Aqui Diante Dessa Desse cenário Dessa mídia Esmagadora Ideológica E com viés Completamente Antagônico A usora Defendido Pelo senhor De que forma O senhor Pretende ir Para o segundo turno Quais são as suas estratégias Diante desse cenário Olha No dia 5 Exatamente No dia 5 do 8 Quando foi feita A nossa convenção A convenção conjunto Entre PRTB E PSL Lá no Clube Sírio Eu recebi Do próprio Jair Bolsonaro Essa missão Eu chegando Ali na mesa Eu estava lá Eu estava lá Eu estava todos reunidos Eu estava lá É O nosso presidente Presidente Fidelis Do PRTB Que hoje é candidato Ao governo do estado De São Paulo Perdão Que é candidato A deputado federal Aqui no estado De São Paulo Com o número 28 Ele falou Rodrigo Nós fizemos Uma coligação nacional Com o PSL E o próprio Jair Tem uma notícia Para te dar O próprio Bolsonaro Me disse Rodrigo Nós vamos coligar Aqui no estado De São Paulo Também Você será O nosso candidato Encarei essa missão Com grande responsabilidade E eu tenho certeza Que um dos fatores Que vai me fazer Chegar ao segundo turno É o fato De estar totalmente Ligado Totalmente linkado Com o governo federal Com o governo Jair Bolsonaro Porque a proposta Que nós temos É uma proposta De mudança Uma proposta De renovação Brasil acima de tudo Deus acima de todos E São Paulo acima de tudo Deus acima de todos Não é simplesmente Um slogan de campanha É um projeto É um projeto De mudança É um projeto De renovação E as pessoas sabem Que para que Essa mudança E essa renovação Ocorra aqui no estado De São Paulo É importante votar No governador Que está linkado Que está ligado Com o Jair Bolsonaro Para que a mudança Realmente ocorra No estado de São Paulo Então Como as pessoas Conhecendo ainda mais O Rodrigo Conhecendo Que o Rodrigo É o candidato De Jair Bolsonaro E Jair Bolsonaro Promoverá a mudança Para o Brasil Eu não tenho dúvidas Que a campanha Crescerá Assim de forma Exponencial E eu atingirei O segundo turno Perfeito Rodrigo Então para a gente Finalizar Eu gostaria de saber O que o povo Bandeirantes Pode O povo Bandeirantes Pode esperar Do senhor E do governo Olha Um governo Que realmente Ama São Paulo Eu amo São Paulo E eu não suporto mais O que tem sido feito A minha candidatura Inicialmente Se colocou por isso Porque nós não Concordávamos Com as candidaturas Que estavam aí postas Que eram mais do mesmo Sabe Pessoas que já tiveram A sua oportunidade E nada fizeram A favor do povo Pessoas que hoje Se colocam como candidatos Como novidades E que de fato Já estavam E permanecem Como no governo E nada fizeram De forma Agiram de forma omissa E é isso Um governador Que ama São Paulo Que ama trabalhar Pelo povo de São Paulo Que sabe Que temos que fortalecer As nossas forças De segurança pública Que sabe E assim fará Como o nosso presidente Também fará pelo Brasil Diminuir A carga Tributária De ICMS Mas não só isso Propiciar Que a iniciativa privada Desenvolva As suas atividades Desburocratizando Simplificando A vida do empresário Nós temos que eliminar De vez a corrupção E esse é um programa Que é um programa Para o Brasil E é isso Que a população Pode esperar de mim Que aqui no estado De São Paulo Eu vou cumprir Esse nosso programa nacional Sem me desviar Um milímetro sequer E é por isso Que quem vota 17 é o Bolsonaro Vota para governador Do estado de São Paulo Rodrigo Tavares Porque em verdade Vota por um mesmo projeto Um projeto de renovação Para o Brasil Um projeto de mudança Para o Brasil Um projeto de resgate Do orgulho De ser brasileiro E de ser paulista Rodrigo Eu quero agradecer E me colocar Obviamente À disposição Você sabe que A gente tem uma amizade Gosto do Rodrigo Para caramba É uma pessoa Que eu admiro muito E ele A esposa dele Também Então estou à disposição Muito obrigado Do Rodrigo Que Deus te abençoe A abençoe A sua campanha E você Ouviu as propostas Então Vai fazer A sua avaliação Então É um amigo Nosso aí também Bom Visite o nosso canal Aqui no Youtube No Facebook No Instagram E no Twitter Participe da campanha Hashtag Cidadão Armado Já E Não a criminalidade Sim A proteção Ao lazer E ao esporte Portal das armas Obrigado Valeu TKS Valeu